bom continuando aí pessoal a vamos ao que interessa vamos soltar o vidro na tela tá bem quentinho então o cara tem que ser levemente paciência a vantagem dessa tela aqui que ele os botão home e tal fica fica na tela tá então você não tem que ter que tá se preocupando com aqueles botão lá de baixo lá você acaba danificando e aí Vamos lá. soltei aqui a a tela tirar essa bateria aqui para conseguir a bateria está bem mudadinha soltando a bateria aqui sempre lembrando pessoal quando for soltar essa tela utilize o óculos de proteção porque pode quebrar o vidro e você acabar se cortando ou atingindo os olhos compre um óculos de proteção tá acho que deve estar uns 15 reais não mais que isso tela velha tela nova sempre importante lembrar quando soltar a tela tá não esqueça de de observar ver se tá na mesma posição já para aqui não vou soltar os lacres ainda vou fazer um teste eu fecho na tela antes de depois aí eu colo a tela primeiro vou fazer alguns testes aqui e aí 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 iói e aí e aí Eu não vou colocar ainda o... Vou colocar ainda essa plaquinha aqui no lugar, porque eu só quero testar. Vamos ver como é que ficou, se vai funcionar o display e o touch. Tomara que tenha bateria, se não tiver... Acho que aí eu vou ter que dar uma carga. Espero que tenha bateria, que daí eu pouco tempo. Vamos torcer. Ah tá, o botão do power é o de baixo. Ligou, até indicando que tem pouca bateria. Vou ter que dar uma carguinha nesse bicho aqui, ao menos para nós poder fazer um teste. Antes de montar oficialmente o bicho. Vou dar um tempinho. Tchau. Tchau.